Olá pessoas, que bom ver vocês por aqui, afinal se vocês estão aqui é porque vocês fizeram na semana passada o teste com filtro de café para ver se o sensor da sua câmera está realmente sujo, não fez o teste? Então você nem viu o vídeo da semana passada? Você nem é inscrito no canal? Não tem problema! Se inscreve logo você que não é inscrito, se você não viu o vídeo da semana passada eu vou deixar o link aí na descrição mas não vai ter problema você assistir esse vídeo aqui, pode assistir normalmente que o vídeo da semana passada você pode assistir depois Vamos lá então, hoje eu vou mostrar algumas formas de você limpar o sensor da sua câmera, então roda a vinheta Aliás, peraí, não roda a vinheta não, nem me apresentei, vai que você não me conhece Meu nome é Giovanni Fernandes e você está no canal Fotografia para Iniciantes, agora pode rodar a vinheta O termo limpar o sensor está errado, sabia? O sensor é protegido por uma película bem fininha e transparente E é justamente essa película que vai ficar suja e é justamente essa película que nós vamos limpar hoje Olha, eu não me responsabilizo por qualquer dano que você provocar ao seu equipamento ao efetuar essas técnicas que eu vou mostrar aqui hoje Mas se acontecer alguma coisa desse tipo, por favor me comunique porque eu quero muito rir da sua cara É sério, limpar a película do sensor não tem mistério Se você não se sentir seguro para fazer essa limpeza, eu aconselho você levar por uma assistência técnica Para alguém especializado que possa fazer isso Ou você levar para algum amigo seu que já tenha confiança em fazer Assim a pessoa faz e você ainda aprende com ela Ou você assiste alguns tutoriais do YouTube para poder sentir confiança em fazer na sua câmera Talvez alguns até estão aqui por causa disso, estavam procurando no YouTube e caiu no meu canal Muito obrigado pela visita Aproveita e dá um like E aliás, já existe até um vídeo no canal explicando como você faz a limpeza do sensor utilizando um cotonete Para não ter dois vídeos explicando exatamente a mesma forma Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês algumas outras técnicas simples, médias e bastante avançadas até Vamos a elas? Primeira técnica, utilizar o próprio sistema da câmera A vantagem é que você utilizando o próprio sistema da câmera, ele já vai estar na câmera Mas primeiro você tem que consultar o manual da sua câmera para ver se ele tem o sistema de auto limpeza Ou se a limpeza seria manual Só que tem um probleminha Ele vai tirar superficialmente a sujeira Sujeiras mais pesadas, esse sistema automático da câmera infelizmente não tira Próxima técnica, o Fuki Fuki Ele é barato e você leva para qualquer lugar Bastaria dar um Fuki Fuki no sensor Ele só vai conseguir tirar sujeiras superficiais também dessa película do sensor Sujeiras mais profundas que aderiram a película a partir de umidade ou estática O Fuki Fuki não consegue tirar E ainda tem um problema Como ele está lançando um ar comprimido A sujeira pode ir para outros lugares da sua câmera Então é uma técnica que eu não aconselho muito não A lendária técnica do pincel Para sujeiras simples e superficiais ele até é bem aconselhado Mas sujeiras bem encrostadas, grudadas por umidade ou estática igualzinho o caso do Fuki Fuki Ele não vai conseguir tirar E ainda tem um outro probleminha Ele pode soltar fiapos Também não aconselho muito A técnica oculta De novo A técnica oculta do Lens Pen O Lens Pen não serve só para limpar lentes Aliás, você sabe se a sua lente está suja e precisa de uma limpeza usando só uma lanterna? Se não sabe eu vou deixar um vídeo aí na descrição explicando como faz isso É mole Mas voltando para cá O Lens Pen ele tem um lado triangular Esse lado triangular ele serve justamente para poder limpar o sensor Só que é aconselhado você não utilizar várias vezes o mesmo Lens Pen para limpar o sensor Porque pode acontecer dele soltar pedacinhos no sensor Tanto que alguns aconselham até você utilizar um aspirador de pó Mas aquele de teclado para poder tirar qualquer pedacinho que ficou lá Técnicas avançadas do antigo fotógrafo da montanha A espátula Bom, tem uma espátula específica para esse tipo de limpeza Ela tem até um paninho embebido numa solução química própria para esse tipo de limpeza Mas é aí que começam as tretas na internet E que tretas são essas? Ele é embebido numa solução E naturalmente o pessoal já pesquisou que tipo de soluções são essas utilizadas Em fóruns, alguns dizem que você pode usar diretamente álcool isopropílico Você pode utilizar metanol Mas da mesma forma que tem pessoas que falam que pode utilizar essas composições Tem gente que diz que não pode utilizar essas composições aí Um exemplo é o metanol Onde eu trabalho já teve uma professora de química que me disse Que o metanol é uma substância altamente abrasiva E que ela consegue produzir uma chama invisível Você pode flambar o seu equipamento e você não vai ver ele pegando fogo Perigoso, né? Aí o que eu fiz? Já pesquisei na internet quase que do avesso Já mandei e-mail para Nikon, para Canon E eles sempre respondem a mesma coisa Use os produtos indicados Aí quando eu pego esses produtos indicados para ver lá a composição química deles Alguns têm as mesmas coisas que às vezes em fóruns você vê alguns garibados aí falando que não pode usar Bate uma dúvida sensacional, né? O que fazer nesses casos? Eu decidi continuar com o cotonete Mas o cotonete, ele deixa o sensor 100% limpo? Claro que não O cotonete, ele tem risco de deixar pedacinhos no sensor? Claro que sim Então qual é a técnica que vai deixar o seu sensor 100% limpo? Nem uma Mas aí, para me desencanar, eu consultei velhos fotógrafos da montanha E sabe o que eles me falaram? Você consegue fazer fotos incríveis Mesmo com o sensor sujo, mesmo com a sua lente suja Porque há sujeiras que só serão perceptíveis em f22 Quando é que você usa o f22? Tá vendo? É por isso que eu me... Então quer dizer que você usa o f22? Então você vai ter que fazer a limpeza do seu sensor muito mais do que os demais Até porque em fotografia de estúdio, fotografia de rua e até mesmo fotografia de casamento É comum usar o f22? Responde aí nos comentários Assim sendo, eu me desencanei e abri a minha mente E hoje eu faço a limpeza com um algodãozinho Mas se você é o complexado da limpeza Tem outras técnicas mais avançadas ainda para poder fazer a limpeza do sensor da sua câmera Existe, por exemplo, o pincel estático rotatório Só pelo nome dele já dá medo Mas eu vou deixar até aí link sobre essas técnicas mais avançadas Num site muito completo Que fala de todas as que eu falei aqui e muitas outras Mas sabe por que eu ainda vou continuar utilizando o algodãozinho? É porque essa haste de algodão eu tenho uma relação de amor e ódio com ela Há muito tempo atrás eu utilizei um cotonete para limpar o sensor da minha câmera Numa época que eu era bem molequinho, não sabia muitas coisas Mas na teimosia, sem consultar muito, eu fui tentar limpar a câmera com um cotonete Eu estraguei a câmera Se você quer entender um pouquinho mais como eu estraguei a câmera E até ver o vídeo de eu estragando a câmera Convido você terça-feira, meio-dia, para assistir essa burrada que eu fiz Convido você a assistir esse vídeo junto comigo Porque hoje eu posso rir com vocês, na época eu não ri Mas é bom que vai servir de lição para quem está tentando limpar o sensor e não pesquisou direito Que nem eu fiz na época Então vou finalizando por aqui por hoje Terça-feira, meio-dia, já temos nosso encontro marcado Meus amigos e minhas amigas vão na sombra, vão na paz Que terça-feira, meio-dia, tem mais